Meu Deus, eu já percebi que não adianta encher a cara Eu só fico de zoeira, a dor não passa, a paixão não sara Meu Deus, se eu tiver um jeito, muda o defeito que me magoa Me traga ela de volta ou então me arranje outra pessoa Meu Deus, o que estou passando, posso dizer, nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus, estou pedindo alguém, mas posso cair em contradição